Olá, bons amigos, que alegria estarmos juntos com o desejo de que essas palavras possam chegar até você em forma de uma bênção, aquela que você está precisando neste momento. Trago para nossa reflexão um pensamento de Miramês no livro Saúde. Hoje, esse benfeitor diz assim a respeito de Jesus, o Cristo foi, é e sempre será para todos nós o Mestre por excelência, que nos ajuda a despertar esse dom grandioso em nossos corações. Se deseja saúde, meu irmão, procura entender a farmacopéia de Deus que sempre está presente em ti, utilizando o poder fantástico desse complexo que se chama carinho, afeto, sintonia, alegria, compreensão, fraternidade, brandura, unidos pelo excipiente supremo, o amor. Nessa mensagem, Miramês nos fala que Jesus é um Mestre, não é apenas aquele que cura, não é apenas aquele que consola, mas é alguém que vem trazer lições para nós, que veio trazer a mensagem mais importante da nossa evolução espiritual, que é a mensagem do amor. E a tarefa de Jesus é despertar esse dom grandioso do amor em nossos corações. O amor está em nós, o amor está em você. Não vamos nos esquecer disto e vamos deixar, a nossa tarefa é deixar, desabrochar esse amor. E esse amor, ele será a fonte da solução para muitos dos nossos problemas, inclusive das nossas questões de saúde. Por isso que Miramês diz aqui, se a gente deseja saúde, e quem não lhe deseja, não é? Procure entender a farmácia de Deus que está dentro de cada um de nós. Olha que linda notícia. Dentro de cada um de nós estão os remédios que Deus colocou para a nossa saúde espiritual, para a nossa paz, para o nosso bem-estar. E quais são esses remédios? Diz aqui Miramês, ele fala que é um complexo que se chama carinho, afeto, alegria, compreensão, fraternidade, brandura e o próprio amor. Será que nós temos utilizado esses remédios de Deus? Quanto que temos sido carinhosos, afetuosos, quanto temos cultivado alegria, quanto temos sido compreensivos conosco e com os irmãos do nosso caminho, quanto temos sido fraternos, quanto temos sido brandos, pacíficos, amorosos. Isto é o caminho da cura interior, isto é o caminho da restauração, da paz íntima. E tudo isso já está dentro de nós. Tudo isso já é nosso. Mas nós precisamos saber e utilizar. Então, quando acordarmos todos os dias, ao elevarmos as nossas preces a Jesus, a esse mestre, que outro mestre não é, que não o mestre do amor, se não aprendermos a amar, Jesus para nós não terá muito sentido. Poderemos invocá-lo para curas, para soluções de todos os nossos problemas, mas se não aprendermos a amar como ele amou, não teremos aproveitado, não teremos entendido o sentido profundo do Cristo em cada um de nós. Então, lembremos dos remédios. Qual será o remédio que a gente mais está precisando nesse instante? Afeto, alegria, compreensão, fraternidade, brandura. Talvez a gente diga, ah, eu estou precisando de tudo isto, mas tudo isso já está em nós. E na medida em que a gente dá para aqueles que cruzam o nosso caminho, na medida em que a gente dá para nós mesmos, porque somos o irmão mais próximo de nós mesmos, nós estaremos sendo medicados por Jesus, estaremos sendo medicados por Deus, e Deus vai operar maravilhas em nossa vida. Experimente, vá à farmácia de Deus, escolha o seu remédio do momento e tome o quanto antes, mas todos os dias. Boa cura para todos nós.